Olá, boa tarde, me chamo Cássia, Cássia Mota, sou nutricionista e conheci o trabalho da Mayara Vale através do Instagram, através de uma publicação patrocinada, conheci o trabalho dela e comecei a seguir, vi o quanto relevante seria o assunto que a Mayara abordava no Instagram, consultoria, para mim, eu sempre quis trabalhar, na verdade, sempre gostei dessa área de gestão e eu vi a consultoria como uma oportunidade de estar atuando na minha profissão de nutricionista, numa área que eu tinha afinidade, que seria a área de gestão como consultora de alimentos, só que para isso eu precisava me aperfeiçoar, né, e aí em busca desse aperfeiçoamento eu encontrei o treinamento da Mayara, são vários treinamentos, mas aí eu fiz a imersão, eu fiz a imersão que eu acho que é o treinamento mais completo que a Mayara tem, comecei a imersão em maio desse ano, né, comecei em maio desse ano a imersão da Mayara, tive alguns probleminhas no meio do caminhão para poder concluir, mas eu concluí tem mais ou menos uma semana, né, então foi um treinamento muito enriquecedor, bastante relevante para o que eu me propunha, né, ao que eu me proponho a vir atuar, que é realmente como consultora de alimentos, o treinamento é bastante completo, a imersão realmente é uma imersão na área de consultoria, né, a gente tem toda a base, desde a parte de marketing mesmo, né, de marketing de carreira, marketing digital ali com as aulas, até mesmo das boas práticas dentro da cozinha, a atuação, né, como é que a gente vai fazer o passo a passo, a parte financeira de carreira, né, toda essa parte de gestão de carreira própria, para poder a gente ser um bom consultor e ter bastante rendimento aí na nossa área. A imersão foi uma escolha muito assertiva para mim, porque eu tive conhecimentos na imersão que eu não tive durante os quatro anos que eu fiz de faculdade, né, infelizmente na universidade a gente não tem tanto direcionamento para a área de alimentos, né, no curso que eu faço, que é o curso de nutrição, é mais ali voltado para a área clínica, área hospitalar, e a parte de alimentos, ela fica um pouco ali bem restrita, algumas matérias bem rápidas, a gente não tem tanto aprofundamento. E a imersão me trouxe esse conhecimento, essa bagagem, né, para poder eu conseguir iniciar aí no mercado como consultora de alimentos. Agradeço muito a Mayara por todas as aulas, né, são aulas bastante... São aulas simples, mas ao mesmo tempo de um conteúdo bastante enriquecedor mesmo, né, são detalhezinhos que ela traz, né, algumas chaves que ela traz, ó, e faça assim, tem que ser desse jeito, vá por esse caminho, né, um direcionamento realmente de carreira aí para a área de consultoria. Fora os encontros, né, que a gente tem aí quinzenais, durante esse período que a gente contrata a imersão. Então, sou muito grata, Mayara, pela sua dedicação, né, como mentora, e espero ainda, de repente, um dia poder conhecê-la pessoalmente. Eu sou de Sergipe, mas quem sabe, de repente, eu vou fazer um trabalho aí do lado do... do... de São Paulo, né, que você é de São Paulo. Quem sabe, de repente, eu não estou fazendo um trabalho para o lado de São Paulo. Eu vi recentemente que você passou umas férias aqui, bem próximo de mim, em Maceió. Com certeza, se você tivesse vindo a Sergipe, eu iria falar com você no direct para poder te encontrar, para poder lhe ver, né, porque a gente realmente precisa estreitar esses laços com pessoas que têm uma bagagem bastante enriquecedora para a nossa área, nossa profissão. Então, eu só tenho muito o que agradecer à Mayara por todas as dicas, por todos os treinamentos e por toda a mentoria que a gente ainda está fazendo, tá certo? Então, indico muito para os profissionais recém-formados da área de alimentos que têm interesse em atuar, né, na área de alimentos, utilizar a imersão da Mayara Vale como um treinamento realmente direcionador, né, porque é o que vai lhe dar ali os caminhos certinho de por onde você ir, os atalhos, né, que a gente fala, os atalhos para poder a gente conseguir aí ter uma carreira de sucesso. Então, meu, muito obrigada, Mayara, a equipe toda da Mayara Vale. Só até eu agradecer. Tenho certeza que serei uma consultora de sucesso. Beijo!